Gente, começando mais um vídeo de GTA Vice City, apresentado por minha liza, sejam muito bem-vindos. Eu peço desde já que você deixe o like e se inscreva no canal. Vamos fazer mais um, começar aqui a vigésima missão, Shakedown. O que você precisa é a legítima fronte, Tommi. Real estate, nunca me fez mal-vindos. Nós precisamos usar o músculo, ou nós podemos dar o que todo esse trabalho difícil de ir embora. Local business, no Diaz é morto, e eles estão refusindo a pagar a proteção. Oh, nós podemos tentar bribery. Brio? Escute bribery. Eu vou mostrar como eles estão com medo. Vamos lá. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Vamos lá. 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 Vamos lá.